salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo estamos aqui na mansão alto giro e olha quem tá aqui com nós aqui hoje ó o carro e oi 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 Ah, ele vai pra lá e pra cá. Ele articula, tipo assim, pra cá e pra cá, pra cá e pra cá. E depois, na hora que você montar o cabeçote, você só regula aqui, ó. Certo, aí, vai te preparar meus cabeçotes. Aí tem várias curações, ó, dependendo da altura do cabeçote, você troca aqui, pra você poder fazer os seus cabeçotes. É isso aí. Então, pra mostrar a novidade aí, é o último vídeo que a gente postou. Se você pegar com essa mão aqui e erguer ele até passar da sua cintura. Vixe, vou ver se é um peso. Você é louco, meu irmão? Deixa quieto. Ó, o último vídeo foi falando sobre a embreagem, que a gente ia fazer a embreagem pra tirar, sem desmontar a tampa. Aí a gente pediu pra pessoal votar lá, né, se queria a embreagem de CB300 ou sem embreagem original com o disco de cerâmica. E aí, o que que você... Aí o que acontece? Eu estudei, eu coloquei o óculos agora, daí eu medi e vi que não vai dar pra passar a embreagem de CB300 aqui. Aí você ia passar, tá? Pelo seguinte, ó, que já tá... Já tá... Vamos fazer uma pré-montagem aqui. Certo. A embreagem de CB300, ela vai ultrapassar essa furação aqui, ó. Ela vai ultrapassar tudo isso aqui, ó. Então, a embreagem de CB300, ela descarta. Descarta, né? É impossível de usar esse motor aqui. Nós até conseguem. Ah, impossível não é, mas vai ter que fazer. Nós até consegue aumentar tudo aqui e aumentar a tampa, ó. Porque vai ficar um negócio muito... Ah, não, não, não. Vamos lá. Muito Frankenstein, né? Então... Muito Frankenstein. Aí o que acontece? Mesmo assim, a gente precisava ter acesso à embreagem sem tirar a tampa. Isso aí, pra não desmontar a parte de cima. Aí quem acompanha a gente lá no Instagram... Viu já que a gente... Pra quem não acompanha, não tá vendo. É, quem acompanha, não acompanha. Então... É isso aí. Aí eu fiz essa tampa aqui, ó. Com um copo aqui embutido aqui na tampa, ó. Certo. Aí, rapazada, aquela tampa, o Cauê abriu ela, olha aí, ó. Certo? É... Eu não filmei esse passo a passo, porque a gente filmou no Instagram. Isso, é só quem segue a gente lá no Instagram. Isso aí. Pra quem segue o Cauê e segue a Autogira aí, vai ver esses trampos. Caso não segue, vai lá, segue a gente. Você já viu que tá vendo esse trampo aí. O que acontece? Olha que não ficou, rapaziada, o trem, ó. Vamos colocar só um parafusinho aqui. Nossa, um parafusinho aqui, só pra nós poder conseguir parar isso aqui. Certo. Beleza. Mas ainda não tá 100% pronto. Não, tá. Não, não, ainda não. Ainda falta um acabamento ainda. É só pro pessoal já. O pessoal pergunta bastante, né, e tal. Vamos, que vai todo mundo. Como vocês vão trocar a embreagem se a gente montar perto de cima? Aí, ó. Aqui o motorzão, rapaziada, olha aí, né? Quer prender ele aqui? Ah, eu queria, mãe. Então vai, peraí. Deixa eu abrir. Você aqui, você já prende ele aqui, ó. Aí, rapaziada, o motorzão. Motorzão, motorzão, aí. Motorzão não é o pai do motorzinho? É, esse mesmo. Esse cara mesmo. Pode apertar? Pode. Chama na roseta? Chama. Aí tá bom já, tá bom. Miserra. Olha aí, rapaziada. A gente já consegue já ter um acesso, ó. Vem cá, vem cá o motorzinho. Uma embreagem, ó. Olha lá, rapaziada. Dá pra, você precisa trocar inteiro, ó. Dá pra trocar tudo. Só arrancar ali, ó. Já consegue já ter acesso. Não precisa soltar, não precisa soltar centrífuga, não precisa soltar nada. É só colocar aqui. Pneumática. Uma pneumática. Não, aqui é CG, é trava. Ah, é trava. Não usa nem pneumática. É só alicate de... E alcanço. Alicate de alcanço, né? Colocando. Então aqui, no caso, vai ser anel elástico. Isso. Filete. E filete. Aqui, ó, eu vou colocar dois prisioneiros de 150, sabe? Vai ser, então, o motor vai ser seis prisioneiros. Seis prisioneiros. Aqui vai ser prisioneiro oito milímetros. E aqui os prisioneiros dez milímetros. Da Twister. Da Twister mesmo. Certo. Você vai debaixar só o... Então esse motor, rapaziada, ele vai usar... Por enquanto a gente ainda não encamisou ainda o cilindro. A gente não encamisou, a gente tá na fase de... Ainda tá com o cilindro, aquele cilindro lá que a gente tá usando pra fazer pré-montagem. E a gente tá com um grande problema na biela, mano. É, se alguém tiver aí alguma... Não tem biela pra ele dezenove, mano. O CRE. Olha aqui, rapaziada, pra vocês terem uma noção aqui. Então, assim, vai ser um motor vareta. Sanchezão vareta, que está em dois mil, parte de cima de Twister, certo? Aí eu quebrei a cabeça uns dois dias já pra poder inventar uma tampa pra tampar isso aqui. Certo. E aí? Sai alguma coisa? Que eu lembra que eu tinha comentado que eu queria colocar uma tampa transparente? Uma tampa acrílica? Isso. Só que o problema é que você fizer uma tampa de acrílico. Como que você vai fazer o sistema de alavanca? No meio da tampa de acrílico. Hum, entendi. Entendeu? O acrílico não aguenta. Aí eu fui no shopping. No shopping? Comprei esse... Comprei um acrílico com uma placa de acrílico. O shopping, rapaziada, pra quem não sabe, é o ferro velho. É o nosso ferro velho. Pra nós é o shopping, o ferro velho. É o nosso shopping. Aí, beleza. Comprei uma placa de acrílico, cortei ela, torneei e fiz essa peça aqui. Era uma placa quadrada? Isso. Primeiro eu fiz uma peça tampada. Aí eu fiquei pensando, pensando, pensando. Fiquei, cara, vou fazer o furo e vou colocar o sistema de alavanca e tal. Aí acabou que não deu certo. Joguei fora. Certo. Aí acontece. Peguei uma pinça de freio velha. A pinça de freio da bis. O burrinho. Cortei ela tudo, coloquei numa flange, soldei ela e fiz isso aqui, ó. Então, esse burrinho aqui, ele vai empurrar a embreagem pra sonar. Aí que eu fiz, ó. Aqui, ó, tem um alojamento aqui. Mas ele vai ter força pra sonar essa embreagem? Os tailandeses conseguem fazer ele na mão, normal. É. Aí, ó, quando esse aqui, ó, tá torneado bonitinho. Aqui, ó, tem um canal de óring aqui dentro. Essa peça aqui, ó, ela vai vestir assim, ó. Aqui, ó, ela vai vestir assim, ó. Certo. O anel de óring vai ter aqui pra não vazar. Tem um anel de óring pra não vazar óring. Eu vou fazer ainda a furação aqui, ó, vários parafusos, 4 milímetros, além, pra ficar parafusado o acrílico nessa peça de alumínio. Certo. Não tem como eu fixar o acrílico aqui nessa peça aqui, porque pode ser que solte. Então, eu vou fazer uma furação aqui, ó, 4 milímetros aqui, ó. Aqui dentro, aqui, ó. Se ela for por aqui. Isso. Aqui e parafusado. Aí vai parafusar assim, ó. Olha aqui, rapaziada, como que vai ser o sistema do quadro aí. Então, vai querendo ou não, é, não vai dar muito, vai, mas vai dar para ver embeirar junto lá, né, quando o óleo estiver limpo, né, para o óleo pretejar. Ah, não, mas não vai nem deixar acontecer isso. Aí, ó. Ó. Aí, ó, aqui, a gente vai colocar aqui agora aqui os parafusos, 4 milímetros, vários parafusos aqui, para fixar, é aquela flange de alumínio. Aí fica nesse knife aí, que você achou. Ué, top, hein, o que a galera achou? É, tem que... Vai lá, você já sabe que vai ter uns que vai falar que não vai funcionar, né? Você já se prepara. É, isso aí eu não ligo mais, não. Se não funcionar, vai ter um sistema que vai fazer de novo. É, não vai funcionar mais, sim. Vai lá, ó. Bate um... Lumia lá, Lumia lá. Um flechamento. Olha lá, rapaziada, ó. Então, dá para ver toda a embreagem lá, certinho. Bonitinho, olha lá. Que negócio top. E como que vai ser, então? Você vai fazer um sistema para esse... Você lembra aqui um dia... Para o pistonete aqui do... Você lembra que uma vez a Lack, que ela te patrocinou numa embreagem hidráulica? Uhum. Uma embreagem hidráulica é daquelas que usa no cabo original, que dá para você colocar em qualquer moto. Porém, ela nunca usou ela. Uhum. Eu vou usar só o cilindro Mestre dela, só a manete, né, com o cilindro Mestre, que é bom. E o flexível, o flexível já ligo direto aqui. Entendeu. Já zero. Não dá para... Ah, não, o sistema dela é um cabo. Mas é como se fosse um freio, entendeu? Uhum. Igual a Hayabusa, igual a minha moto. A minha moto é tudo assim, tudo hidráulico. Igual a CB1000. É tudo assim, é tudo o mesmo sistema, entendeu? Entendi. Pode ficar nesse mesmo. Então, virou o sistema hidráulico. O sistema hidráulico também. É, rapaziada. Então, a gente vai testar esse sistema aqui. Eu creio que vai funcionar. É, eu acho que funciona, porque vários tailandeses funcionam desse jeito aqui, ó. Desse jeito, né? E os caras fazem uma gambiada mexida e funcionam. E olha que o motorzão não vai ficar, rapaziada. Olha isso. Aqui vai ser o volante normal, tá? Então, aqui, cabeçote twister, sirene de twister. Pistão 96mm. Curso, 72mm de curso. Vira de CRF com pino de 3. Só que a gente tá com problema da biela, mano. O que é o problema? Nenhuma empresa tá conseguindo ter disponibilidade de uma biela pino de 19. A gente ligou na FERS, eu falei com o Roberto, e ele não tem a biela pino de 19, só tem até 18. É, aí complicou. E não consegue também abrir pra 19. Porque a estrutura dela já não... Já é pouca estrutura. Então, a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer, mano. Pior que pistão, na medida que a gente vai usar, não tem pino menor. Então, na verdade, tem 96x18, né? E aí, Nakaque? Qual que é essa pinta aí, mano? Coca-Cola? Tá pesado, mano. Ai, Nakaque, aí eu vou assustar uma comida. Vem que eu vim gravar. Pera aí que eu vou ensinar esse vídeo aqui rápido agora. Vem que eu vim gravar o vídeo. Pera aí, que rapidinho a gente vai ensinar esse vídeo. Pera aí, Nakaque. Pera aí. Então, rapaziada, então esse é o projeto. A tampa da embreagem já está pronta. É isso aqui. Olha que bom e louco. Agora vai fazer funcionar, né? Então... Estamos esperando já o cabeçote. Logo, logo o cabeçote tá aí. Aqui a gente não vai usar volante. Eu vou usar uma placa que vai ter uma lingueta pra usar de pulso. Só. Ah, não vai ter volante? Não, volante, volante não. Porque vai ser mais uma moto na questão ali de arrancada, né? A gente quer um motor que corre. Ele funcionou e correu, pra nós tá ótimo. Não importa se vai gerar energia. Isso aí pra nós não precisa. Só que daí ela gerou um outro problema. Só que é outro problema. O que é que eu tiro pra você aí? Vou abrir. Deixa eu fazer. Vou abrir, então. Olha que da hora, ó. Olha que tira. Se eu tirar a tampa, a parte fruta continua. Não. Ah, sai junto, né? Aí, ó. Olha isso. Aí. Ó. Aí, ó. Que morre de soca. Fala assim, nós vamos ficar no triste. Ó. É o morre de soca. A bomba, a bomba de óleo, ela pega, assim, ela pega do lado... Ah, a engrenagem. Explica aí pra galera que saber como que é passar com a gente comando aí. Explica pra galera. Ó, a engrenagem aqui, eu vou cortar ela, tá vendo aqui? Tenta iluminar de cima, tenta filmar de cima. Aqui? É. Tá vendo que tem uma marca bem aqui, ó. Tem que ter uma marca aqui, ó. Essa marca, ela vem só até aqui, não é? Gente com a... Com a campana. Certo. Eu vou tornear ela até chegar aqui. Porém, a bomba de óleo aqui, ela usa esse outro lado aqui da engrenagem, ó. Entendeu? Esse lado que eu vou colocar. Então, o que acontece? Como que eu ia fazer rodar a engrenagem da bomba? Era as fonte, hein? Era as fonte. Aí, eu conversei com o Riva, conversei com o Paraná. Eles me... Tipo assim, me deram várias dicas. Aí, o que eu vou fazer? Vou tornear até aqui. Vou colocar a catraquinha que vai subir a corrente. Aquela catraquinha de twister mesmo, de 300. Isso. E depois aqui, eu vou colocar mais outra engrenagem dessa. Certo. Cordada na metade. Só uma fatia só de engrenagem aqui. Só uma fatiazinha. Que serve aqui no entalhado. Nesse entalhado, gente. Pra quê? Aí, pra mim fazer rodar a bomba. Só que a bomba vai estar pra dentro, não vai? Eu vou fazer o suplemento aqui embaixo. Pra jogar a bomba pra fora, pra ela poder pegar aqui na engrenagem. Entendi. Só que daí eu vou ter... Você vai fazer com a flange. É, eu vou ter que fazer uma flange pra bomba. Só que daí eu vou ter que cortar aqui de novo e aumentar mais um... É, nada. Não dá pra fazer do jeito, né? Não dá. Tem que ser assim. A não ser que jogar ela pra fora, ou jogar ela em outro lugar, ou... Dê sem bomba mesmo. Ah, aí não dá. Puta que caramba, hein, mano. Então, rapaziada, um vídeo desse tem que deixar o like, porque é muita adaptação, mano. É... É muita coisa de louca. O cara vai falar assim, não era mais fácil ter comprado um motor de CB500? Não. Não. Sim, é mais gostoso. Vocês não vão assistir o motor de CB500 original. Não, não tem graça. Não tem graça? Não tem graça isso aqui, olha que toque. Isso aqui pra nós é... Isso é louco, o bagulho é louco, senão o motor aqui tá ficando toque. Isso aqui é... Isso aqui é só quem... Mano, quem tem disposição mesmo. Isso aqui é a superação, então... É, os caras não querem disposição pra fazer um golpe louco desse. Não adianta nem começar. E ó, isso aí tem engenharia, hein? Mas isso daí parece engenharia? Isso aí nada faz. Aí não ia fazer, ele ia fazer, ele ia voar. Não, não, não ia. E essa aí ia decolar. Não ia, não. Eu ia... Não ia. Ia saber que... Ia calcular lá e falar, não, esse aqui não dá e já ia abandonar. É, é, é. E mesmo, né? Engenheiro é assim. É, engenheiro é... Ele calcula e abandona tudo já logo. Aqui não é pra na loucura mesmo. Não, aqui é na loucura e faz acontecer. E faz acontecer e funcionar. E vai funcionar. Top. Então eu acho que já o... Tipo assim, o próximo passo agora já vai tá pronto já a bomba. Eu acho que já vai dar pra dar acabamento na tampa e já pintar ela. Já vou deixar o cilindro encamisado. E o cabeçote eu acho que já vai ter chegado já. Já deve estar quase pronto. É passeado. Então, quem tiver uma luz sobre a biela aí ajuda mais. Qual o problema? Vai colocar a biela pino 19. Ou um pistão 92 pino 18 a gente compra também se tiver. É, só não pode ser voltado. Porque a gente tem essa biela aqui que ela é pino 18. Depende da marca, né? Depende da marca do pistão. É, eu quero... Pistão sem forjado, né, mano? É, teria que ser o pistão sem forjado. Lá o pistão de ZRF original. Se possível, um pistão de ZRF original. É, tem um pistão de ZRF pino 18 também. O Iman, o Iman tinha um. É 95, né? É 95 ou não. Não sei. 95. Tem que ver qual pistão... Tipo assim, teria que ser um pistão tipo original. Tipo um pistão original. Uhum. Não daqueles tipo... Que as empresas fabricam. Tipo o Rosner, alguma coisa assim, entendeu? É, né? Rosner. É em top, hein, mano? Alguma coisa assim, mano. Então é isso aí, rapaziada. Então, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. A embreagem que a gente conseguiu já desenvolver um sistema aqui. Agora, o outro problema vai ser a bomba. Não, a bomba aqui vai ser tranquilo. A bomba tranquilo. Você acha? Vai ter cordado tudo de novo. Não, não. Não, isso aqui é de boa. Isso aqui eu me faço de boa. O problema é só a questão entre a biela e o pistão, né? Essa biela que a gente tem aqui, ela é pino 17. É uma biela de estrada pino 17. Uhum. A gente se tivesse... Por isso que você fazia bucha? Não vira? Não vira, né? Então, aquele pistão do Mike lá, lembra? Era com bucha. Só que era de 17 para 20. Tem uma margem legal. Dá pra fazer até com pino original. Então fica o material de óbito. Agora 17 para 19, não sei. Dá até pra nós fazer com aquelas próprias buchas lá, entendeu? Beleza, rapaziada. Pra gente funcionar o motor. A gente funcionar o motor e tal, ligou e tal. Deu bom? A gente desmonta, faz uma revisão de tudo. Confere se deu tudo certo. Aí a gente desenrola a biela e pistão na medida. Então é isso aí. Beleza, rapaziada. Então esse foi o vídeo. Mas mesmo solucionou o problema? É? Mas mesmo? Aí, ó. Sem querer. É, na verdade, não é que nem tá de usar bucha, né? É, mas dá pra nós retificar lá na máquina do negócio, na máquina de comando. Que vai ficar perfeito, não vai ficar... Demorou, então. Vai ficar certo. Então é isso. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau, liga! Tchau, liga! But I'm just kidding, sorry, oh my I'm on the target, no, no